Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Thaisa Alves. E hoje eu vim com o último videozinho para encerrar esse ciclo dos preparativos do tema da patrulha canina, que foi aniversário da minha filha Júlia de 4 aninhos, foi agora no mês de setembro. E agora eu vim com esse videozinho do pós-festa, respondendo todas as perguntinhas que vocês já me deixaram lá naquele videozinho. Eu peço desculpas pela demora, acabei me enrolando, acabou a festa, eu fui me organizar, organizar as coisas da festa, acabei fazendo outras coisas, viajei agora nesse feriado do dia das crianças, fui lá para São Paulo na casa da minha mãe, foi rapidinho, só foi o feriado mesmo, né? E fui na 25 rapidinho, mas consegui comprar algumas coisinhas e depois eu venho com um videozinho mostrando para vocês as comprinhas que eu fiz lá de alguns personalizados, tá bom? Quem me acompanha lá na fanpage no Instagram, viu aí um pouquinho das fotos de quando eu estava por lá, então se você ainda não nos acompanha, o link está sempre aqui no box de informação, lá eu estou sempre trazendo novidades antes de vir aqui para o canal, tá bom? Então, primeiramente quero agradecer todas as perguntinhas que vocês me deixaram lá no videozinho, todo o carinho, muito, muito, muito obrigada, viu? Então, vou avisar que se o vídeo ficar muito longo, gente, eu vou dividir ele em duas partes, tá? Então, eu vou falar todas as perguntinhas porque vai ser uma forma de eu falar o nomezinho de vocês e poder mandar um beijinho especial para cada um de vocês que sempre estão aqui com tanto carinho comigo, tá bom? Então, ó, vamos começar. A primeira perguntinha, eu vou ir na sequência das perguntinhas que chegaram aqui para mim, tá? Foi a Marina Sonali, ela perguntou quantos convidados faltaram e como foi a distribuição dos personalizados. Beijos, linda, ó, um beijo para você, Marina. Então, eu tinha um total de 51 convidados, já contando com o pessoal aqui de casa, eu sempre coloco a gente na lista também, porque é uma forma de eu me organizar para a comida, para as lembrancinhas, que eu faço a lembrancinha para as meninas também aqui de casa, sempre fico com uma lembrancinha para mim, então eu sempre coloco a gente aqui de casa na lista também. Então, eu tinha um total de 51 convidados e no total de crianças, todo mundo dava 51. E me faltaram nove convidados, tá? A distribuição, gente, a distribuição muito tranquila, dos personalizados. Antes do parabéns, vocês que me acompanharam aí durante os vlogs, viu o que eu fiz antes do parabéns, eu falei que as crianças fizessem uma filhinha, que a minha filha Bia ia entregar a lembrancinha deles e o que tivesse na mesa, eu ia dividir, colocar nas sacolinhas e entregar para a mamãe deles. E sempre é muito tranquilo, eu estou fazendo sempre assim, e eles fazem a filhinha, as crianças pegam a lembrancinha deles e voltam a brincar, e não pegam nada da mesa. E aí, eu, com a ajuda de algumas amigas sempre, eu falo, ó, vamos... Esse ano eu consegui colocar sete personalizados em cada sacolinha, então eu falo, ó, coloca sete personalizados em cada sacolinha, e elas vão colocando, eu coloco um nome nas sacolinhas, o que facilita, elas conseguem entregar para mim as sacolinhas também, elas já colocam, vem o nome da... Geralmente eu coloco o nome da mulher da família, e já entrego a sacolinha uma por família. Muito tranquilo, ninguém fica, ah, porque eu queria esse, porque eu queria aquele, não. Pelo menos aqui nas festas, sempre está muito tranquilo, e a distribuição é bem, bem tranquila, tá? Artes e Fatos, canal da Ju, mandou um like, um beijo para você. Claudiane Ribeiro falou, oi sua linda, ó, um beijo para você também. Silvia Regina, oi Thaís, a minha pergunta é, valeu a pena fazer a festa no shopping? Farinha de novo lá? Nossa, com certeza valeu super a pena, eu estava bem apreensiva, eu falei para vocês, mas olha, amei, é uma correriazinha? É, da gente, porque o shopping é um pouquinho longe da minha casa, em outra cidade, mas olha, foi maravilhoso, não me arrependo, adorei, e com certeza, quando eu puder, vou fazer de novo lá sim. Cleânia Chaves, Tata, você achou melhor fazer os bolos de pote? Um beijo para você, um beijo para a Silvia, não sei se eu mandei. É, amei, achei super prático fazer os bolos no pote, é algo que com certeza vou tentar adaptar para minhas festas, quando eu puder, de agora em diante, porque amei a facilidade, gente. Cantei os parabéns, enquanto a Bia distribuía as lembrancinhas para as crianças, eu e algumas amigas, ficando de fazer, dividir os personalizados e colocar nas sacolinhas, e a madrinha da Júlia, com outra amiga, começou a entregar o bolo e os docinhos, que eu também coloquei nos potinhos, né? Eu peguei o potinho, coloquei dois brigadeiros, e dois beijinhos em cada potinho, então elas já foram entregando. Foi super rápido, o pessoal teve quem comeu na hora, mas a grande maioria levou para casa, falou que, assim, como já tinham comido bastante na festa, adorou essa ideia, de poder estar levando o bolo para casa, que é uma maravilha, né? Comer bolo no outro dia, eu pelo menos adoro. A Camila Rodrigues perguntou, adorei todos os vídeos, na sua opinião e da Júlia, é melhor fazer festa em casa ou no shopping? Ó, um beijo para você. Eu adoro, vocês sabem que eu amo fazer festa em casa, amo, e o shopping foi uma novidade para mim, fazer festa fora, e eu adorei, mas, com certeza, eu amo mais, por enquanto eu amo mais fazer festa em casa ainda, tá? Alciclei Garcia, Oi Thaís, Amei sua festa muito linda, gostaria de saber como você fez para levar a toalha da mesa, se ela amassou, e também se ela pode ser usada em outras festas, porque quero fazer assim, para a festa da minha filha, ó, um beijo para você. Então, eu dobrei ela, se não me engano, em quatro partes, coloquei dentro de uma sacola bem grandona, e levei ela, assim, né, como se fosse um bolo, né, e não coloquei nada em cima dela. Teve alguns lugarzinhos que amassou por ela ser de papel crepom, mas que não, como é que fala, não tirou a beleza dela que ela estava, então, ficou bacana, e eu gostei, tá? Tanto que eu guardei ela ainda, eu dobrei e guardei ela ainda, tá? A outra perguntinha é, se ela pode ser usada em outras festas, eu acho que sim, tem bastante tema que combina, eu acho assim, que fica lindo, ela fazer ela colorida, eu acho que fica bem legal, eu fiz nos tons de rosa, que era o tom que eu estava usando, né, o tonzinho de rosa claro, mas já vi também ela no tonzinho de amarelo, com azul, rosa, amarelinho, fica lindo, eu acho que combina com várias, várias, várias festas, fica lindo, lindo, Tainá Deodato, Oi Thaísa, parabéns pelo capricho na festa da Júlia, ficou tudo maravilhoso, quero saber como foi a distribuição dos personalizados, correu tudo bem? Algum convidado atacou a mesa antes do parabéns? Beijão pra você, sucesso sempre, ó, um beijo pra você, né, eu falei como é que foi a distribuição já, e não, nenhum convidado atacou a mesa, graças a Deus, eles sempre olham, vão lá, tiram foto, admiram, elogiam, e não, não colocam a mão, não pegam não, é, sempre é bem tranquilo, tá? A Claudiane Ribeiro, que eu mandei um beijo, ela falou pra mostrar os presentes da Júlia, eu já mostrei, tem videozinho aqui no canal, aliás, todos os videozinhos, se você não acompanhou, tem a playlist, vou deixar aqui embaixo no box de informação, o link dessa playlist, desde o videozinho do planejamento, até o vídeo de hoje, que vai ser do nosso pós-fecha finalizando, um beijo pra você, a Carla Fabiana, Oi linda, como você consegue servir os convidados? Você contrata alguém pra te ajudar nessa hora? Beijos, festa linda, um beijo, Então, eu tenho a mesa auxiliar, que quem me acompanhou viu as fotos, vou tentar deixar uma foto aqui pra vocês verem, então, eu monto essa mesa, coloco tudo o que eu vou servir, coloco os potinhos, e aí a pessoa vai lá e se serve sozinha, eu deixo os potinhos lá, então ela vai lá, pega os salgadinhos que ela quer e leva pra mesa, os meus convidados aqui já se acostumaram desse jeito de eu servir, né, então eu não contrato ninguém, e sempre meu marido, minha comadre, estão sempre me ajudando a estar repondo essa mesa, né, esquentando os salgados pra trazer pra essa mesa, então eles que estão me ajudando, eu não contrato, só se eu convidar muita, muita gente, que nem o primeiro aniversário da Júlia, de um aninho, eu contratei uma pessoa, pra estar auxiliando na hora de esquentar os salgados e servir, eu contratei duas pessoas, uma foi esquentando e colocando nas bandejas os salgados, e a outra foi servindo, mas só foi na do primeiro aninho que eu convidei um pouco mais de pessoas, nas outras foi só a gente mesmo, eu comecei a usar a mesa auxiliar, o que me facilitou bastante, gente, é, o pessoal pergunta, ah, mas dá certo, pelo menos aqui nas minhas festas, dá super certo a mesa auxiliar, eu gosto bastante, me ajuda demais, os meus convidados já se acostumaram, então eles chegam, eu já falo, ó, fica à vontade, eles já vão lá, pegam os potinhos, pegam o que eles querem, eu sempre agora, desde o ano passado, eu estou deixando um cantinho do doce, que eles adoraram, então eu coloco, que nem esse ano eu coloquei brigadeiro, beijinho, coloquei os bombonzinhos em forma de patinha, e ossinho, coloquei jujuba, M&M's, então o pessoal adora, e eles se servem à vontade, e me facilita demais, 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 e esse ano, principalmente, eu consegui brincar com a Júlia lá nos brinquedos, é, tirar mais fotos, eu consegui aproveitar mais a festa, porque o pessoal, estava bem, bem à vontade, se servindo, tá, a Josi Tito, pediu para postar fotos da doutora Brinquedos, a festinha, que foi a festinha na escola, já postei, também tem videozinho, tem playlist aqui desse, preparativos especial, ó, um beijo para você, Caroline Andrade, em relação à comida, deu, se sobrou, sobrou muito, beijos, adoro vocês, um beijo, então, sobrou algumas coisas sim, a comida deu tranquilamente, e sobrou, e as sobrinhas de festa, é uma delícia, né, dá para a gente aproveitar, e comer umas coisinhas depois, a Débora Cristina, quanto você gastou, um beijo para você, e outro para a Julinha, adoro vocês, demais, manda beijo para mim, e para o meu bebê Vitor Hugo, um beijo para vocês, eu vou deixar para responder, dessa perguntinha, que tem várias, iguais a essa, no finalzinho, tá, Jéssica Miranda, Olá Thaísa, tudo bem com você, tudo ótimo, linda, a festinha da Júlia, eu amei tudo, gostaria de saber, quantos salgados, você fez ao todo, e se a quantidade, foi suficiente, lá na festinha, beijinhos, em vocês, ó, um beijo, então, eu fiz, eu vou falar para vocês, de salgados assados, eu levei, 70 esfirras de carne, eu fiz um pouquinho a mais, mas eu deixei alguns salgados em casa, para o aniversário da doutora Brinquedos, que eu fiz na escolinha, eu deixei algumas coisas em casa, bem pouquinho, porque era pouquinha criança, né, então, o que que eu levei, eu levei 70 esfirrinhas de carne, levei 120 esfirras de calabresa, 70 pastelzinhos de frango, 150 mini hamburgues, e 50 mini pizza, deu um total de 460 salgados, tá, ainda me sobraram algumas coisas, não sei dizer a quantidade certinho, mas sobraram algumas bandejinhas de salgadinho, mas bem pouquinho, mas sobraram algumas, que a gente ainda lanchou no outro dia, no domingo, então, eu tinha também 40 tortas no pote, que foi a Jamile, minha comadre e parceira aqui no canal, que ela também, ela fez tantos bolos, né, nos bolos de pote, como também essas tortinhas no pote, que é com pão de forma e frango, ela já fez as porçãozinhas individuais, eu vou deixar a fotinha aqui pra vocês verem, e também foi um sucesso, e sobrou algumas também. Fiz uma receita, uma medida da receita da torta de carne, que eu cortei em quadradinhos, ela foi toda, não sobrou nada, pipoca, o pessoal, eu comprei, eu estourei só uma pipoca, e coloquei nos saquinhos, e foi o suficiente, não quiseram mais, ainda sobrou uns dois pacotinhos pequenininhos, assim, então, acabei nem estourando mais pipoca, e também fiz 25 lanches natural, eu peguei uns põezinhos, eu mostrei pra vocês uns põezinhos redondos, parecendo uns de hamburguinho, mas ele era tipo um pãozinho de leite redondinho, coloquei peito de peru, queijinho branco, com alface e tomate, espetei com um palitinho que eu mostrei pra vocês, e esse também foi tudo, não sobrou nada, 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 e sobrou um pouco, foi dos salgados assados, essas outras coisas, e a torta do potinho, sobrou algumas também, tá? Mas o resto foi tudo, e foi muito, muito bom. Jussara Santos, um beijo, Jussara Santos, Bom dia, Thaís, a festa estava linda, a Júlia está uma princesinha, pergunta, você tem ideia de valores, de quanto gastou nos personalizados? Eu fiz mais ou menos uma continha, eu gastei em média, em 180 reais com os materiais, dos personalizados que eu fiz, né, foi isso que eu fiz, mas eu também recebi alguns mimos, algumas, recebi as coisas da parceria, tá? Mas as coisinhas que eu fiz, mais ou menos em papéis, as coisas que eu, algumas coisas eu aproveito, que tinha, que eu tinha em casa, eu reaproveitei coisas que eu tinha em casa, então vamos dizer que eu gastei uma média de, mais ou menos, eu coloquei aí de 180 reais, tá? Aninha Aninha, Oi Thaísa, bom dia, gostaria de saber se você faria algo diferente na festa, aliás, que festa super linda, e a Júlia nem se fala, uma princesa, ó, um beijo pra você. Bem, eu não faria algo, nada diferente não, eu acho assim, a festa ainda ficou além do que eu imaginava, graças a Deus, ficou melhor do que eu tava pensando, então eu não faria nada diferente não. Natália Conceição, quanto você gastou beijos? Beijos, eu vou responder no final. Ana Eunice Madureira, Oi Thaísa, a festa ficou linda, parabéns. Qual a quantidade de convidados versus quantidade de doces e salgados? Bem, que nem eu falei pra vocês, eu tinha 51 convidados, eu fiz 460 salgados assados, lembrando que todas as receitinhas dos salgados assados, tem aqui na nossa playlist de receitas, lá tem o mini hambúrguer, esfirra, empada, tem várias, todas as receitinhas que eu uso nas festinhas, tá? Eu fiz 40 tortas no potinho, eu não, a minha comadre fez, que é a nossa parceira aqui, que tem o link dela aqui, se você que mora aqui na Grande Vitória, quiser comer essas delícias do bolo no pote, a torta, entre em contato com ela, fiz uma receita da torta de carne, uma pipoca, só precisa estourar, e 25 lanchinhos naturais, e fiz um total de 320 docinhos, tá? Eu sempre calculo uma média de 10 salgadinhos assados por pessoas, independente de ser criança ou adulta, eu sempre calculo essa média de 10 salgadinhos por pessoas, mas lembrando que eu sempre faço outras coisas, ou eu faço um cachorro quine, esse ano eu fiz a torta de carne, fiz torta no pote, pipoca, lanchinho natural, tem vezes que eu faço cachorro quente, mas aí em média, eu calculo 10 salgadinhos por pessoa, eu não faço um tamanho muito pequenininho não, eles ficam uns salgadinhos até grandinhos, mas se você for só fazer salgado, você tem que calcular um pouco mais, e docinhos eu calculo em média de 6 unidades por convidado, tá? Também contando crianças, bebês, então porque aí tem essas sobrinhas, né? Que as crianças acabam comendo um pouquinho menos. Ariana Leite, Oi linda, E aí, como foi a experiência de fazer festa fora de casa? Faria de novo ou prefere ainda fazer em casa mesmo? Beijão, um beijão. Amei, né? Que nem eu falei, tava super apreensiva quanto a festa, mas amei, amei, amei fazer a festa fora, adorei, e com certeza, se Deus permitir, eu tiver a possibilidade de fazer, quero fazer fora de novo, mas continua amando a facilidade de fazer festa em casa. Gente, amo, que nem vocês sabem, eu tenho um espaço aqui em casa, mas também quando não tinha, eu gostava de fazer festa em casa, eu acho que a gente tem a facilidade de poder arrumar antes, e lá também eles me deixaram bem à vontade, assim, permitiram que eu fosse cedo, né, pra poder arrumar as coisas, mas eu gosto bastante de fazer festa em casa ainda, tá? Débora Tatiane, você é muito talentosa, parabéns, ficou tudo muito lindo, parabéns, quantos salgados você fez, e quando puder, dê dicas para arrumar uma mesa para aniversário de homem, querendo muitas, muitas dicas para fazer o nível do meu amor, desde já agradeço, só um beijo, Débora. Então, já falei a quantidade de salgados, né, antes, e depois, quando eu puder, eu dou dicas de arrumar a mesa, assim, aqui já tem no canal, a playlist, que foi uma festa que eu fiz para o meu marido, foi o Boteco Brega, tem aqui a playlist, quiser dar uma olhadinha, lá tem algumas diquinhas já, tá bom, Débora? A Meire Nunes, Oi, a festa da Júlia ficou linda, parabéns, queria saber qual tecido usou para fazer o painel, obrigada, beijos. Um beijo para você. Me perguntaram bastante desse tecido, desse painel, né, e o tecido, gente, é um tecido que eu usei o ano passado, eu achei até que durante os vlogs eu havia mostrado para vocês, mas acabei não mostrando, né, na correria aqui, e foi um tecido que eu comprei o ano passado, para o aniversário da confeitaria da Júlia com a Peppa, e eu usei ele na vertical, as listas na vertical, e dessa vez eu usei as listas na horizontal, eu trouxe até ele aqui para vocês verem, é esse tecido aqui, e olha, eu não sei o nome desse tecido, gente, é um tecido até meio grossinho, eu comprei em uma loja que vende tecidos para fazer capa de almofada, coisas, negócios para sofá, essas coisas assim, são os tecidos mais grossos que vende lá, e olha, eu usei o ano passado, ele assim, na vertical, as listas, e esse ano eu usei assim, e quase ninguém, vamos dizer, ninguém reconheceu, muita gente me perguntou desse painel, desse tecido, e eu tinha ele, eu comprei ele, vem 1,40m, de altura, vamos dizer que a gente compra lá, e eu comprei 3 metros dele, eu não me lembro, eu acho que eu paguei por volta de 25 reais, 30 reais, em cada metro, o ano passado, tá, e, aí eu fiz, eu coloquei a Sky, que eu aprendi, eu mesma fiz em casa a Sky, aprendi no canal da minha amiga, Dani Amorim, ela ensinou como a gente fazia, recortava, tá, eu vou deixar aqui no bloco de informação o link, onde ela ensina, olha gente, eu sou péssima, vocês sabem, eu sempre estou falando que eu sou péssima com o computador, deu super certo fazer, olha, a Dani arrasou na explicação, e aqui o nome da Júlia, aqui eu imprimi em papel fotográfico, é, 180 gramas, né, aquele glossy, e aí, depois eu coloquei ele num papel color plus, para ele ficar mais durinho, e colei aqui com cola quente, eu tinha colado com fita dupla face, mas não estava segurando, então colei, tanto que está até grudado até hoje, eu não descolei, para mostrar para vocês, e ela ficou com uma altura de 70 centímetros, de altura, e de comprimento, ela ficou com 60 centímetros, tá, o nome da Júlia, foi, a Dani Amorim, que enviou para mim, aliás, ela foi responsável por toda a identidade visual, todas as artes, tanto da Patrulha Canina, como da Doutora Brinquedos, e ela enviou para mim, eu imprimi, e passei para o papel color plus, tá vendo, rosa, nesse plom de pink, ele ficou de altura, com 30 centímetros, e de comprimento, com 60 centímetros, e aí, eu fiz os detalhes, de umas patinhas, tá vendo, aqui são sobrinhas de papel fotográfico, que a gente vai imprimindo, vai sobrando naqueles cantinhos, e aqui ó, eu peguei o molde na internet, e aqui é papel color plus, sobrinhas também, eu fiz patinhas e coloquei, e para amarrar, vocês sabem que eu comprei aquele suporte, no Mercado Livre, eu vou tentar deixar o link aqui do vendedor, na onde eu comprei esse suporte, e aí, é um suporte de ferro, e para amarrar no suporte, eu amarrei, ó, no meu tecido, elástico, tá vendo, eu coloquei elástico, aqui em cima, aonde eu pendurei em cima, quem me acompanhou no vlog, eu até amarrando, foi com elástico, e nas laterais, eu coloquei, aqui em cima, eu coloquei ele assim, ó, para poder amarrar, e nas laterais, eu coloquei de comprido, que aí, eu pegava as duas pontas por trás, e amarrava, ele ficou bem retinho, eu gostei bastante, então, esse foi o painel que eu usei, que muita gente perguntou, foi um tecido que eu reaproveitei do ano passado, isso me ajudou demais, é o que eu falo, a gente sempre guarda as coisinhas, dá para a gente reaproveitar nas outras festinhas, isso é muito bom, né? Então, acho que eu esclareci todas as dúvidas do painel, né? Geisy Mello, bom dia, você fez o vídeo da expectativa do aniversário no shopping, isso mesmo, quando eu, quando eu contratei os serviços lá, eu fiz um videozinho, falando quais eram as minhas expectativas, o que eu esperava, foi, agora fala, como foi, você saiu do jeitinho que você imaginava, teve alguma decepção? beijos, um beijo para você, não, olha gente, saiu assim, melhor do que eu imaginava, eu estava bem apreensiva, mas eles deram toda assistência, eles foram tão bacanas, assim, bem atenciosos, eles permitiram que eu fosse mais cedo arrumar, fecharam direitinho, quando eu cheguei, estava tudo do jeitinho que eu tinha deixado, então, não tive decepção, só tive alegrias, vamos dizer assim, foi muito, muito bom, Rosana Ambrigio, sobrou muita coisa da festa ou não? E teve algum contratempo? Você já pensou em fazer alguma festa, como aquelas antigas, que se usavam só com decoração sem personalizados? Ou você acha que já foi, não tem mais graça? Acho linda essa decoração com personalizados, mas acho o custo muito alto, um beijo para você. Olha, de comida eu falei mais ou menos um pouquinho do que sobrou, graças a Deus, ah, teve um contratempo, eu ia falar que não teve, lembra aquelas cúpulas que eu ensinei para vocês, de garrafa pet que eu usei na festa, uns pingentes que eu comprei, e também uns mini potinhos de ração, para decorar a mesa, pois é, eles sumiram lá, na hora que eu estava arrumando, e eu não achava de jeito nenhum, aí eu falei, meu marido, a gente tem que passar na loja para comprar outro, porque senão vai ficar estranho, eu vou ter que tirar, e o que eu vou pôr no lugar? Aí, aí fomos correndo na loja, comprando mais dois pingentinhos, para me pôr em cima, do, daquele suportezinho, que eu até ensinei para vocês, de garrafa pet, né, tem aqui no vídeo, na playlist de passo a passo, e corri lá para comprar, e comprei mais uma tigelinha até azul, que eu não tinha mais rosa, que eu tinha comprado três mini tigelinhas de ração rosinha, e não tinha mais, acabei comprando a azulzinha, e aí eu fiquei pensando, a gente procurou um monte de lugar e não achou, tá, comprando, voltando, nesse quando a gente estava voltando já para ir para a festa, tinha uma caixinha que eu não tinha aberto, eu até coloquei, acho que foi as caixinhas com giz de cera, que eu até ensinei para vocês, falei, amor, eu acho que está naquela caixinha, que a gente não abriu, ele falou, ainda falei para você, se não estava em alguma caixinha, eu acabei dizendo que não, eu abri umas caixinhas, não vi nada, mas nem me lembrei dessa, quando cheguei lá, ele falou, não abro para não passar raiva, mas a curiosidade aqui é maior, falei, eu vou abrir, que eu tenho que ver, e não é que estava lá, os potinhos e os pingentinhos, e aí esse foi o contratempo, que eu tive que correr, porque a loja já estava fechando, e a gente era em, eu tinha que vir lá, de onde eu estava em Vila Velha, para até a cidade eu moro na Serra, para poder pegar a loja aberta para comprar, mas no final foi só esse contratempozinho que deu, mas graças a Deus tudo se resolveu, você já pensou fazer alguma festa daquelas antigas? eu já fiz aquelas festas na época, para minha filha Bia, e eu acho muito legal, porque na época da Bia, quando ela era mais novinha, não tinha muito, não tinha esses negócios personalizados, geralmente quando se fazia uma festa mais elaborada, a gente alugava aquelas coisas de isopor, que eu até aluguei, para fazer umas festinhas dela, e era isso, ou a gente decorava com os próprios docinhos, os lanchinhos que a gente ia servir na festa, então eu já fiz muito isso para a Bia, porque não tinha esse negócio de personalizados, ela disse que acha linda, mas o custo alto, eu falei, é, por isso que eu, vamos dizer assim, bota a mão na massa, e comecei a fazer as caixinhas, para a festinha das meninas, porque, é um trabalho lindo, eu sei que dá muito trabalho, valorizo demais quem faça, porque dá trabalho, gente, e eu não sou nada profissional, eu faço amadoramente aqui, de mamãe festeira, então, mas era algo que não se encaixava nos meus orçamentos, então, falei, meti a cara, e fui aprender a fazer as caixinhas, as coisas, para poder ter, nas minhas festinhas, também, então, quando a gente consegue, às vezes a gente não consegue fazer, como elas fazem isso profissionalmente, claro, né, que tem detalhes que não saem, nem parecidos, vamos dizer assim, mas a gente se arrisca, fica uma festinha linda, e dá um super charme na mesa, então, assim, bota a mão na massa, compra materiais, que nem, às vezes você não consegue pegar um material mais caro, mas que nem a cartolina, o papel cartão, dá para fazer caixinhas lindas, e são papéis mais baratos, que a gente encontra com mais facilidade, nas papelarias, eu já fiz várias caixinhas, ensinei aqui para vocês, com esses papéis, e fica bacana, e até, já fiz o aniversário de dois aninhos da Júlia, já fiz, até em outros aniversários, também, fiz com esses papéis, e ficou linda as caixinhas, né, super valorizo, e super, acho lindo os trabalhos das profissionais, não que eu estava falando assim, ah, é caro, não é caro, gente, porque dá trabalho, dá trabalho, elas tem que criar, elas tem que imaginar, depois confeccionar, enviar, então, é um trabalho caro, então, mas era algo que não cabia no meu orçamento, por isso que eu, botei a mão na massa, e tentei, e estou aí, a cada dia aprendendo mais e mais, tá bom? Cris Moura, Oi, primeiro te digo que fiquei chonada em tudo, viu, e gostaria de saber como foi a experiência da festinha no shopping, foram todos os convidados, teve excedentes, amei seu painel, que tipo de tecido foi utilizado, ó, um beijo para você, Cris, muito obrigada, então, a experiência foi ótima da festinha no shopping, que nem eu falei para vocês, os convidados, faltaram nove convidados, de 51 que eu tinha, não teve excedentes, tanto que eu não precisei pagar, é, fichas excedentes, eu tinha comprado 15, para 15 crianças, e ganhava da Júlia, aniversário e antes, então, não precisei comprar nenhum, porque, faltou ainda, criança ainda peguei, como é que se, ficou um pacotinho extra, que é, que as meninas acabaram brincando, outras pessoas acabaram brincando, tá? E o painel, já mostrei o tecidinho aqui, qual for utilizado, Paola Silva, bom dia, Thais, eu queria saber, como você distribui os personalizados, e se quantos doces salgados, você fez ao tudo, um beijo para você, eu falei para vocês, como é que foi a distribuição, né, eu somo todos os personalizados, que eu tenho na mesa, isso eu já sei, de antes, quando eu já vou levar, divido pelas famílias, que eu tenho, né, e coloco nas sacolinhas, e entrego, já falei também, a outra pergunta, era sobre os doces, aí eu já falei, a quantidade de salgados, os doces que eu tinha, eu fiz 170 brigadeiros, 150 beijinhos, fiz 60 potinhos, onde eu coloquei esses brigadeiros e beijinhos, né, coloquei dois de cada, que foi o que eu distribuí para os convidados, e os que sobraram dessa quantidade, eu coloquei na mesa lá, auxiliar que eles foram comendo durante a festa, coloquei também nessa mesa auxiliar, os bombons de patinha, né, uns eu coloquei, fiz os saquinhos, e coloquei em cada uma das sacolas, que eu entregar, por família, aquelas sacolas, que quem fez para mim, perguntaram bastante, sobre aquela sacolinha, que eu entreguei os personalizados, e que também foi a lembrança das crianças, das crianças não, das mulheres, foi a Andréia, da personalizados que fez, eu vou deixar o link dela aqui, olha, ela é uma fofa, um amor de pessoas, faz sacolinhas lindas, bolsinhas, mochilinha, faz cada coisa, uma mais linda que a outra, então dentro dessas sacolinhas, eu coloquei um saquinho, com acho que 5 bombons, em formato de patinha, ou sim, misturado, então cada família levou, e o que sobrou, eu coloquei ali, para o pessoal já ir comendo, durante a festa, também tinha jujuba, e confete, tá bom? A Luma Olimpio, perguntou, foi difícil fazer foto? Porque festa em parque, é difícil pegar a criançada, para tirar fotos, um beijo, beijo para você, Luma, adorei a pergunta, é bem complicado, tirar foto, já em casa, imagina lá, que ela só queria saber, de brincar, logo que a gente chegou, Bia, que é a minha filha, mais velha, pegou a Júlia, já tirou aquele monte de foto, e depois, ela partiu, gente, era difícil trazer Júlia, até para comer, imagina para tirar foto, tanto que eu não consegui, tirar foto, com todos os convidados, a Júlia, e com todos os convidados, porque, quando eu conseguia trazer a Júlia, os convidados estavam brincando, quando o convidado chegava, para tirar foto, Júlia que estava brincando, eu não conseguia correr lá, para pegar ela, então, assim, faltou algumas pessoas, para tirar foto, e, algumas fotos, os meus amigos, tiraram para mim, me mandaram, filmaram, e aí, no final, deu tudo certo, mas lá, é bem difícil, para tirar foto, porque eles querem brincar, e era o dia dela, eu falei, não, deixa ela brincar, deixa ela se divertir, Tatiana Souza, Taísa, você conseguiu distribuir, todos os personalizados, certinho? Sim, graças a Deus, deu tudo certo, um beijo para você, Geúri Anjo, não sei se estou falando, seu nome corretamente, tá, desculpa, se eu falei errado, Oi Taísa, quantos convidados, adultos e crianças, foram para a festinha da Júlia, e qual foi a quantidade, de doces e salgados, que você fez? Um beijo para você, tá bom? Então eu tinha 51 convidados, e dentre eles, 18 eram crianças, assim, crianças, adolescentes e bebês, essa quantidade de 18, eu já estava incluindo, eu tinha dois bebês, só que um faltou, só foi um, uma bebezinha, e tinha as crianças, e os adolescentes também, quantidade de doces e salgados, eu já falei, Linete Pinheiro, Bom dia Taísa, a Júlia como sempre arrasou, o que você achou de fazer a festa no shopping? Deu muito trabalho para levar tudo para lá? Um beijo para você, eu amei fazer a festa no shopping, e deu um pouquinho de trabalho, a gente tinha que chegar lá, a gente tinha das 9 da manhã, às 9h40, para subir com as coisas, para o shopping, para onde seria a festa, esse é o horário que o shopping está fechado, e que a gente podia circular, então foi eu, meu marido, a minha comadre Cris, a Jade e o Ramon, aliás, um beijo para vocês, e obrigada pela ajuda, gente, eles me ajudaram demais, 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 vocês viram eles durante os vlogs, e sempre, me ajudam todo ano, essa turminha, é, meus ajudantes de coração, e deu um trabalhinho, era muita coisa, eu tive que colocar aqueles, como é que chama? Aqueles reboques, aquelas carrocinhas, eu não sei como é que chama aquele direito, no carro, para poder carregar tudo de uma vez só, porque eu moro na Serra, no Espírito Santo, e a festa foi lá no shopping de Vila Velha, e a gente tinha que levar tudo, né, já de uma vez, e aí na nossa cidade, chegamos lá, oito e pouquinho da manhã, meu marido falou, é melhor chegar antes do que atrasar, a gente não sabe se pega trânsito, se pega acidente, o que a gente pega no caminho, eu falei, não, tá bom, chegamos lá, tivemos que esperar para poder entrar, aí entramos, a gente entra para um lugar especial, e de carga, descarga, para poder estar levando, tinha uma festinha que estava saindo com as coisas, então, foi aquela correria, gente, ainda bem que tinha o elevador para ajudar, mas foi uma correria danada, e aí nós conseguimos levar tudo rapidinho lá para cima, e aí começamos a montar, isso a gente, acho que deu umas dez horas, a gente já tinha levado tudo, que era o horário que a gente, até esse horário, a gente tinha que ter carregado tudo, e a gente saiu de lá, já era quase meio dia, era umas onze e meia para meio dia, a hora que a gente conseguiu deixar tudo arrumado, a mesa da decoração, eu já deixei ela toda prontinha, a mesa auxiliar, eu já deixei as tigelinhas onde eu ia colocar tal coisa, coloquei os refrigerantes na geladeira, a água, que mais? Refrigerantes, água na geladeira, e também, deixei os salgados lá descongelando, eu tirei no dia mesmo, de manhã, na hora que eu fui, eu tirei eles do freezer, e deixei lá descongelando durante o dia, a noite eu já descongelei, muitos me perguntam, gente, você vai congelar esse salgado já assado, ele prontinho para consumo, esses salgados assados que eu ensinei, você já vai congelar eles prontinho, aí eu coloco naquelas bandejinhas de isopor, coloco, de forma que eles não fiquem um muito por cima do outro, para não amassar, passo aqueles plástico filme, que a gente usa na cozinha, sabe, transparente, e coloco para congelar, e eles tem uma durabilidade ali, de até três meses congelado, aí no dia da festinha, como a minha festinha ia ser lá, eu já levei de manhã, eu só tirei de manhã, e levei para ficar descongelando lá, durante o dia, e eu esquentar, e aí você pode esquentar no forno, do fogão, ou no microondas, lá eu só tinha o microondas, eu só, como acesso lá, para poder esquentar as coisas, então, eu esquentei no microondas, e fica uma maravilha, mas olha, congelar ele já prontinho, assadinho, prontinho para o consumo, tá bom, na hora é só tirar, descongelar, esquentar para comer, tá, agora a pergunta da, está escrito Jaqueline, Jaqueline, Olá Thaisa, tudo bem, gostaria de saber, o que você faz, com os personalizados da festa, com o bolo falso, você reaproveita, para outras festas, o painel você guarda, ou arruga, e você, já tem ideia, para outras festas, de cinco anos, e você guarda, algum personalizado, para você, de recordação, ou não, muito obrigada, por compartilhar, suas ideias, amo tudo, amo tudo, que Deus abençoe, você e toda a sua família, ó, um beijo, muito obrigada, amém, que Deus abençoe, muito vocês também, e eu que agradeço, por vocês estarem aqui, sempre acompanhando o canal, e, com tanto carinho, né, então, essas coisas, o bolo falso, foi a primeira vez, que eu fiz, eu guardei ele, painel, assim, assim, tem coisas, que a gente sempre reutiliza, que nem o painel, o tecido é do ano passado, que nem eu falei para vocês, então, são coisas que eu guardo, que a gente pode sim, reaproveitar em várias festinhas, tem várias coisas, que eu guardo, e a reaproveito, em várias festas, tá, ideias de festa de 5 anos, ainda não tenho, a Júlia não, não falou nada de temas, ainda, claro que eu tenho o meu, vocês sabem, de coração, que é um tema, que eu quero muito fazer, que é o tema da Branca de Neve, e se ela permitir, que eu faça, vai ser o tema dela, mas se não, vai ser um tema, que ela escolher, que ela quiser, que ela mais querer, no momento, que nem já tem, algum tempo, que eu estou tentando fazer, Branca de Neve, não consigo, né, que nem o ano passado, eu tentei fazer, não deu certo, porque ela queria Peppa, aí foi com a feitaria da Peppa, esse ano, quis Patrulha Canina, e assim vai, eu acho que isso é um tema, que ela goste, que ela quer, e a minha Branca de Neve, vai ficando de lado, acho que eu vou ter que fazer, para a minha Branca de Neve, e ela perguntou, se eu guardo, algum personalizado, de recordação, eu acabo guardando, um ou dois personalizados, mas eu não guardo todos, não, porque senão, fica muita coisa, eu já faço a distribuição, para o pessoal, mas alguma coisa, eu sempre guardo sim, tá bom? Mãe de Boy Coruja, um beijo para você, Oi Thaísa, bom dia, meu bebê vai fazer, dois aninhos, dia 12 de março, está um pouco longe, mas já estou pensando, em fazer as coisas, gostaria de saber, com quantos meses, você começa a fazer, as coisas da festa, bem, a gente, mamãe festeira já fala, a gente termina uma festa, já pensando na outra, mas geralmente, ideias, eu já estou sempre procurando, alguma coisa, e guardando, de alguma coisa, que eu escuto Júlia, falar de tal tema, eu já vou guardando inspirações, que nem Branca de Neve, eu tenho várias inspirações guardadas, mas começar mesmo, geralmente, eu começo uns nove meses, antes da festa, que nem a Júlia, faz aniversário em setembro, quando é no começo do ano, de janeiro, é quando eu começo, a botar a mão na massa, de verdade, mas antes disso, eu já venho fazendo comprinhas, de alguma coisa, se eu ver alguma coisa barata, eu já vou sempre, então, porque assim, por mais que a gente possa adiantar, é bom, e a gente ainda, às vezes, fica atrasada, né, que nesse ano, eu fiquei super atrasada, então, quanto mais você puder adiantar, melhor, Aline Abreu, tudo lindo, e ver a alegria no rostinho dela, não tem preço, isso foi verdade, ela ficou, aquilo não tem preço, parabéns Thaisa, acho que a grande dúvida é, qual o custo total, você faz um orçamento, antes determinado, ou quanto vai gastar, beijos para você, um beijo, vou responder no final, tentar responder, o quanto que eu gastei, e eu não faço assim, um orçamento, ah, esse ano eu vou gastar tanto, eu nunca fiz, né, eu sei que o tanto que mais ou menos eu posso gastar, vamos dizer assim, e vou comprando a cada mês um pouquinho, para que não saia do orçamento da casa, vamos dizer assim, mas assim, ah, vou gastar esse ano tanto, assim, eu nunca fiz não, tá, Ana Paula, bom dia, qual o valor total, você gastou para fazer os comes e bebes, eu não consegui, e quantos personalizados você fez, e como distribuiu, bem, eu não consegui, gente, marcar tudo que eu gastei de comes e bebes, porque eu fui no mercado, usei coisas que eu tinha em casa, então eu não consegui nessa parte de comida, depois eu vou explicar no finalzinho para vocês, na hora de falar sobre os gastos, porque foi bem tenso, tá, e os personalizados, eu fiz um total de 156 unidades de personalizados, e dividi, né, 7 personalizados por sacola, eu fiz 22 sacolas, né, que aí eu mandei para minha mãe, para minha irmã, tá bom, então eu tinha 22 sacolas, coloquei 7 personalizados em cada, e mais um saquinho com bombons, que foi os bombons de patinha e ossinho que eu fiz, tá, então eu tinha 156 unidades de personalizados, a distribuição eu já falei como é que foi, né, foi bem tranquila e deu tudo certo, Tatiane Lopes, Taísa querida, gostaria de saber quantos personalizados faço por criança, você conseguiu distribuir o seu, sobrou algum? Um beijo para você, eu acho que depende muito, teve aniversário que eu dei 10 personalizados, teve aniversário que foi 5, esse foi 7, acho que depende muito da quantidade que você vai ter na mesa para dispor, então eu geralmente, eu faço, vou fazendo testes de quantos eu vou ter para colocar na mesa, esse ano eu não consegui, sobraram por volta de uns 30, umas 25 unidades, que eu deixei fora, que eu não consegui colocar na mesa, ficou guardadinho já, e aí eu coloquei nas sacolinhas que iam para minha mãe, para minha irmã e outras, mas assim, eu não sei te falar assim, porque cada festa eu faço uma quantidade, porque depende muito do tema, o que você quer fazer, coisas que combinem com o tema, mas se você colocar assim, ah, eu quero entregar 5 unidades por crianças, aí você vai fazer a quantidade dos personalizados certinho, né? E, como você falou, se eu consegui distribuir os meus, eu consegui sim, sobrou algum, só sobrou aqueles que eu não consegui colocar na mesa, mas que já estavam para o destino certo, que era a sacolinha das pessoas que eu ia enviar, que não foram na festinha, a Elisandra Bispo, quanto custou as duas festas? Um beijo para você, no final eu falo, e dá sobre a festinha da escola, eu vou fazer um videozinho separado do pós-festa, tá? Maria Leodirene Carneiro, você vende personalizados para longe? Um beijo para você, não, eu não vendo personalizados para longe, às vezes eu faço aqui, uma coisinha ou outra, para minhas comadres, para alguma amiga que está com os filhos fazendo aniversário, que elas pedem, outra festinha, mas eu nunca enviei para longe, então eu sempre faço assim, uma coisinha ou outra, para algumas amigas aqui próximo de mim, tá bom? Laís Santos, um beijo para você, queria saber o quanto você gastou nos personalizados, e como foi a distribuição, você deu para todo mundo, e para quantas pessoas você distribuiu, manda beijos para mim, e para o meu filho Pedro Messias, ele adora ver seus vídeos com a Júlia, beijo para vocês, um beijo para você, um beijo Pedro Messias, então eu falei que eu gastei mais ou menos R$180, com os personalizados que eu fiz, mas lembrando que eu reaproveitei algumas coisas que eu tinha em casa, e também sobraram outras que eu não usei, depois gente, tem uma caixa fechada, cheia de personalizados, se vocês quiserem, depois eu mostro para vocês, faço um videozinho mostrando, tudo que eu tenho aí de personalizados, que vão me sobrando de outras festas, deu para todo mundo, os personalizados, eu fiz 22 sacolinhas de personalizados, então foi tudo nas sacolinhas, mamãe do Arthur, um beijo para você, olá Thaisa, ficou maravilhosa a festa da Julinha, ela estava uma princesa, pergunta, gostaria de saber sobre a quantidade de salgados que você fez, e se deu até o fim da festa, e os refrigerantes também, um beijo, um beijo para você, salgados eu já falei a quantidade para vocês, e de refrigerantes eu levei, gente, eu levei 12 garrafas de água, aquelas de, é um litro e meio que vem, levei 14 caixinhas de suco de um litro, levei 6 coca-colas de um litro e meio, e levei 2 sprites de 2 litros, e 2 guaraná de 2 litros, me sobraram 4 águas, 8 sucos, o pessoal não beberam mais a água, sobrou 2 cocas de um litro e meio, e uma sprites, então o pessoal bebeu bastante água, e me sobraram essas coisas aqui, tá bom? Patrícia Negreiros, Oi Thaisa, amo o seu canal, eu gostaria de saber se você gostou de fazer a festa no shopping, ou melhor em casa, um beijo pra você e obrigado pelo carinho, amei fazer a festa no shopping, eu já falei algo que se eu puder eu faço de novo, mas amo fazer festa em casa, Lucinete Santos, bom dia, eu achei tudo lindo, amei tudo, só uma pergunta, qual a metragem desse painel? um beijo pra você, o tecido eu tinha 3 metros por 1,40 de altura, e eu deixei o meu suporte, eu coloquei ele com 2 metros e 10 de altura, o meu suporte, por 2 metros de comprimento, tá? Aí eu amarrei por trás, sobrou tecido por trás, tá bom? Jaqueline, Jaqueline, Oi Thaisa, tudo bem? Gostaria, ela fez um monte de perguntas, eu vou falando aqui, tentando responder, Oi Thaisa, tudo bem? Gostaria de saber se tem quantidade certa de personalizados de mesa? Não, depende muito do como você quer colocar, quantos, eu já falei antes, das caixinhas que você quer fazer, que combine com o seu tema, não tem assim, ah, você precisa fazer 100 caixinhas, 200 caixinhas, não, é o tanto que você achar que dá pra colocar na sua mesa, né, e ficar uma mesa do jeito que você quer, você já ficou com saia justa com algum convidado, querendo levar mais quantidade de lembrancinha, tipo, quer levar para os parentes que não foram? Não, não tive nenhum problema quanto a isso, você tem alguma artesão ou decoradora que se inspira no trabalho dela? Tem vários que eu assisto vídeos, vários que eu acompanho o site, então não vou lembrar o nome de todos, mas tem vários que eu estou sempre fazendo pesquisa, pesquisa, e estou sempre me inspirando, tá? Como foi a ideia de criar o canal? A ideia foi porque eu amava ver vídeos de preparativos, e comecei a fazer minhas coisas do chá de bebê, da Júlia, quando lançou esse mundo dos personalizados, né, e do primeiro aninho, e eu vi que eu tinha algumas ideias que poderia estar ajudando algumas pessoas, então eu resolvi criar o canal, eu criei o canal em setembro de 2014, mas eu fiz uma postagem, acho que foi em 2014, finalzinho de 2014, eu vou fazer três anos de canal, e o canal foi criado assim com a ideia de trazer dicas, ideias, inspirações do que eu estava fazendo, de uma mamãe festeira que gosta de pôr a mão na massa, e trazer de inspirações para vocês, né? Qual foi a primeira postagem? A primeira postagem que eu fiz foi o videozinho com as fotos, um slide de fotos do primeiro aninho da Júlia, que foi no tema da Mini Vermelha, eu vou deixar aqui no bolso de informação se você quiser ver, é só as fotinhas, eu não postei vídeos de preparativos, nada, foi a minha primeira postagem, vídeo de preparativos mesmo eu postei, foi dos preparativos de dois aninhos, foi no tema Frozen, que a gente tem playlist com todos os preparativos aqui, tá? Com todos os videozinhos. Você já convidou algum fã? Ou algum fã já te convidou para a sua festa dos filhos? Ou deles mesmos? Não, eu nunca convidei, nem, assim, pessoas que, seguidores, nem fui convidada, tá? Vamos ver aqui, peraí. Qual o seu sonho? Já realizou? Gente, eu tenho um sonho, vocês sabem, um sonho particular que eu tenho demais é sempre ter muita saúde para a minha família, isso é que eu peço a Deus sempre, sempre, sempre. Mas o sonho que eu tenho, que eu já até falei em vídeo, que é conhecer a Disney, vamos ver se um dia eu consigo, né? Você tem vontade de ir a algum canal de TV? Ou já foi chamada para participar? Não, nunca fui chamada para participar de TV, mas, claro, se me chamar, com certeza que eu quero ir. Sua filha mais velha gosta também de festa? Ela gosta, mas ela já está na fase de não querer mais festas para ela. A Bia já vai fazer 17 anos, né? E está naquela fase de quer sair com os amigos. Mãe, não quero festa. Então, eu deixo pela vontade dela. Mais um bolinho, casa de mamãe festeira e casa de mamãe que gosta de festa, sempre tem um bolinho, né? Não tem jeito. Você tem ou já teve problema de no meio do caminho ter que parar a festa por algum desânimo? Alguma vez teve problema de fazer personalizados e a criança ou adulto na última hora escolher? Ou teve problema entre suas amigas no canal? Com alguma amiga de canal? Não, nunca tive problema nenhum tanto de personalizados, também nunca precisei parar nenhuma festa, graças a Deus, sempre correu tudo bem, tudo tranquilo. e nunca tive problema com nenhuma amiga de outro canal, graças a Deus, tá? Perguntou se o meu, é, seu marido opina ou não, você gostaria de ter um salão próprio de festas? Então, meu marido hoje em dia, ele já participa mais, ele já me dá opiniões, fala, ó, esse aqui ficou legal, eu acho que você trocaria assim, que nem no bolo desse ano, bolo fake da Patrulha Canilha, ele deu a ideia de colocar as pérolas ao redor, então assim, ele cada vez está entrando mais no mundo das festas, comigo, e eu acho o máximo, né? E, eu tenho um espaço aqui em cima, um terraço na minha casa, onde eu faço as minhas festas, e já estou bem satisfeita com ele, então, acho que eu respeito todas as perguntinhas da Jaqueline, ó, um beijo pra você!